No Vale do Aço, um homem de 24 anos, ele foi esfaqueado enquanto estava em um bar. O crime foi registrado no bairro Esperança, na cidade de Ipatinga, e a Gisele já está ali posicionada para contar desse homicídio chamado tentativa de homicídio. Né, Gisele? Foi num bar, né? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem. O crime, sim, foi em um bar na Rua Graciola, no bairro Esperança, em Ipatinga. O acusado do crime fugiu do local e a vítima foi socorrida. De acordo com a polícia que registrou o boletim de ocorrência, a vítima, de 24 anos, estava em um bar quando percebeu um golpe na altura do ombro e aí, quando ele foi ver, ele estava sangrando. Testemunhas disseram à polícia que foi um homem que não foi identificado, que o golpeou por duas vezes na região do pescoço e no ombro. A vítima chamou a polícia quando já estava em casa, né? Ela não chamou a polícia ali no local onde ela foi agredida, não. Foi em casa que ela chegou, chamou a polícia e relatou que estava ali no bar quando foi, então, golpeado por duas vezes por um homem desconhecido que, após o golpeá-lo com essa faca, fugiu do local. Ele disse que não conseguiu identificar essa pessoa e aí ele foi encaminhado da casa dele por uma equipe do SAMU que o levou para a UPA de Ipatinga, onde ele recebeu os cuidados médicos. A polícia ainda continua à procura do suspeito de ter esfaqueado esse homem de 24 anos, né? A gente sempre fala aqui que as informações anônimas, características, tom de voz, o jeito de andar, qualquer coisa pode ser passado de forma anônima para a Polícia Militar pelo 190 ou pelo 181 no Disque Denúncia. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. 181 é o curió que a gente põe para cantar aqui. 190 também a Gisele lembrou bem, né? Eu falo das características. Cor de capacete, placa de carro, placa de moto. A moto tinha alguma coisa quebrada, o sujeito andava igual pinguim, fala igual pato. Tem alguma gíria, tem algum sotaque, era assim, assada, altura. É, o duro é quando fala lá para a polícia, né? Ele era um moreno de mais ou menos 1,80m. Aí estou passando na rua, a gente é suspeito de tudo, né? É, não passa os trens direitinho aí. É, obrigado, Gisele Ferreira, daqui a pouquinho ela está de volta aqui no Balanço Geral.